E aí galera, vim pra um vídeo assim que vocês amam muito quando eu trago aqui no canal Que é a playlist de funk Mas assim, essa playlist desse mês, como a dos outros também Tem um pouco de sertanejo, funk É minha playlist do momento em si Inclusive tá ali atrás minha caixa de som Também pedi ajuda pra vocês lá no Instagram Pra vocês me indicarem músicas, inclusive se você não me segue no Insta Me segue lá, arroba Zabeta Macarini Então deixa eu começar o vídeo, já deixa o seu like Se você não assistiu o canal, já se inscreve, deixa o sininho Se a sua música favorita não estiver nessa playlist Deixa aqui nos comentários pra eu conhecer ela E colocar na minha playlist também Também deixa nos comentários se essa playlist você se identificar Então, bora! Bom, a primeira música, vamos começar por um sertanejinho Chama Solteiro Não Trai, é muito bom Bom, a próxima música é Morena, do Vitor Clay Ei, errei o começo Próxima música, isso daqui é nostalgia pra mim, galera Então vai ter que ter aqui na minha playlist Que é Breaking Free, do High School Musical Eu amo a música Breaking Free Só que tem uma parte eletrônica Que é muito boa essa música, eu vou colocar na eletrônica então É muita emoção, eu amo esse filme, tipo a minha infância Tá chegando o refrão Tá chegando, pega a latida, ó Tudo bem, tudo certo Próxima música é... Quem sabe, eu sou apaixonada pelas músicas do Pedro Sampaio Então vai uma dele aqui Sentadão, sentadão Gente, desculpa pelas minhas danças Mas é que eu fico muito empolgada, não dá Próxima música, Pupila, Ana Vitória e Vitor Clay Próxima música, Balança, Pedro Sampaio, F.P. Trembalo e W.C. no Beach Próxima música, Tudo no Sigilo, M.C. Bianca Gente, a próxima música chama Vai Luan Só que assim, só consegui escutar o começo da música Porque depois, né, não rola Próxima música, Te Prometo, MC Don Juan e Danny DJ Agora eu vou pegar o sertanejo e pegar o funk dele Que chama Eu Implorei Pra Voltar, Derson Funk Próxima música é Tango, do Jovem Dex Bom, enfim, galera, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado De muitas músicas do momento que eu tô escutando Se sua música do momento não tiver aqui, deixa aqui nos comentários Pra eu já adquirir e colocar na minha playlist Então foi isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like Se você não assistiu no canal, já se inscreve, ativa o sininho Me segue lá no Instagram, arroba Zabeta Macarini E lembrando, eu vou deixar aqui pra você se inscrever no meu canal E dois vídeos pra você conferir e pra você assistir Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo Tchau